Renan Paulino, Thiago, falou sobre a importância de criar um portfólio, mas qual a plataforma ideal que às vezes existe para mostrar esse conteúdo e fazer network com outros desenvolvedores? Não existe uma plataforma ideal, as redes sociais são importantes para você mostrar o seu trabalho e se posicionar como profissional de áudio, isso sem dúvida nenhuma, mas eu acho que é um trabalho que você tem que fazer tanto online quanto offline. Hoje para mim a plataforma que mais funciona para os desenvolvedores me conhecerem são Facebook e Instagram, mas é um trabalho que eu faço já um pouco diferente do que eu fazia antigamente, não é só divulgar nos grupos, você tem que criar uma constância na criação de conteúdo no seu trabalho, então constância de projetos participando, eu acho que isso faz uma boa diferença, porque se a pessoa é inconstante, o desenvolvedor não vai querer contratar alguém inconstante, ele vai querer contratar alguém que tenha uma constância de trabalhos e alguém que mostre sempre, sabe, com consistência. Muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy, não se esqueça de comentar, o seu comentário é o maior presente que a gente pode receber, para eu saber se está indo tudo bem ou se não está indo tudo bem, se puder também avalia, né, e nem de ver os vídeos estão aparecendo aí na tela, para você com mais conteúdo sobre áudio para games, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo! Tchau!